E nós estamos aqui ao lado de Dom Fernando Saborido, presidente do Regional Nordeste II, arcebispo de Olinda e Recife. Dom Fernando, estamos aqui no Lixão de Patos, uma realidade precária, uma realidade sub-humana, mas a igreja vem aqui para mostrar que ainda há esperança, mesmo em meio a essa situação, não é isso? Exatamente. Eu acho que a celebração de hoje atendeu muito as expectativas. Acho que esse Lixão é um local profético, um ambiente muito favorável para falar sobre as propostas da campanha da fraternidade, sobretudo essa questão do saneamento básico. A gente vê aqui a realidade das pessoas pobres, que vivem do lixo, catadores de lixo, e tudo isso emociona os nossos corações e nos motiva a trabalharmos mais pela igualdade social, para que de fato possamos contribuir com mais saúde e mais vida para as pessoas. E a igreja está aqui acompanhando, não é, Dom Fernando, essa realidade? Pois é, cumprindo o seu papel, não somente a igreja católica, mas as igrejas todas, as igrejas que fazem parte do CONIC, que prepararam o texto base, são convocadas à unidade, procurando juntas, fazer alguma coisa para transformar essa desigualdade social. Muito obrigado, Dom Fernando. José Filho, para a Rede Vida de Televisão.